Senhoras e senhores deputados, quero regir suas presenças nos pós-debilitação. A presidência, não sendo para o primeiro artigo 62, regimento interno, dispensa de toda a reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência de sessão está suspensa, por prazo indeterminado. A presidência de sessão está suspensa, por prazo indeterminado. A presidência de sessão está suspensa, por prazo indeterminado. A presidência de sessão está suspensa, por prazo indeterminado. A presidência de sessão está suspensa, por prazo indeterminado. E aí 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 Para discutir, concedo a palavra ao deputado João Leite. Sr. Presidente, eu posso ter, seu parecer, por favor? Sim. Eu queria, Renato, eu quero todo o processo. Está completo. Eu queria a pasta, Renato, por favor. Sr. Presidente, nós estamos satisfeitos com o parecer. A V. Exª colheu a sugestão do líder, Gustavo Corrêa, porque, a princípio, o governo dizia que esse seria um dinheiro para precatório. Mas a mensagem do governador Pimentel diz o seguinte. A proposta pretende adequar à legislação estadual a possibilidade trazida pela emenda à Constituição da República, 99 de 14 de dezembro de 2017, a fim de viabilizar a obtenção de linha de crédito especial com o objetivo de dar prosseguimento à execução das políticas públicas e propiciar melhoria à situação econômica e financeira do Estado de Minas Gerais. Portanto, não havia, na mensagem do governador, nenhuma propositura ao pagamento de precatórios. A emenda do deputado Gustavo Corrêa, acatada pelo relator, deputado João Magalhães, resolve isso. Então, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a operação de crédito, nos termos, com a Instituição Financeira Oficial Federal, até o limite de R$ 2 bilhões. Os recursos financeiros decorrentes da operação de crédito que se refere a essa lei, compreendendo o principal e eventuais rendimentos, serão depositados diretamente em contos específicos de titularidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e serão aplicados exclusivamente no pagamento dos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento, que trata o artigo 101 do ato das exposições constitucionais. Então, nós estamos de acordo com o parecer, com o acatamento da emenda do líder Gustavo Corrêa. Nós, então, estamos de acordo com o parecer do presidente dessa comissão e relator, deputado João Magalhães. Inclusive, deputado, estou pedindo para incluir no texto da justificação, da justificativa, a sugestão foi do deputado e líder do bloco, deputado Gustavo Corrêa. Tem vossa excelência a palavra, líder Gustavo Corrêa. Presidente, eu só quero aqui, de forma muito rápida, agradecer a vossa excelência, que acolheu a sugestão que nos foi feita por este parlamentar e pelos demais blocos, pelos demais deputados do bloco, pelas razões que já foram expostas pelo deputado João Leite aqui. da forma que o original que o projeto chegou a essa casa deixava em aberto realmente a verdadeira destinação dos recursos. Da forma que foi colocado aqui, não teremos dúvida alguma, o professor Sabino já nos ensinou, que esses repassos agora serão feitos diretamente para a conta do tribunal e o tribunal vai usá-los da forma que a lei determina, da forma que o cidadão mineiro espera e não para o governador fazer política e tentar tapar, deputado João Leite, o sol com a peneira. Então, quero parabenizar a vossa excelência e agradecer desde já a sua sempre presteza nos nossos encaminhamentos. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão em votação o parecer. Os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontro. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, os convidados do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, terça-feira, às 11 horas e 30 minutos, para a votação do projeto de lei complementar 78 de 2018, 5.275 de 2018, 5.181 de 2018. Desconvoca a reunião convocada para apreciação do PL 5.011 de 2018, às 10 e 30 minutos, às 14 horas e 30 minutos, e às 18 horas e 30 minutos. para a reunião quer fazer uma correção que as reuniões desconvocadas ficam novamente convocadas para votação do PL 5.001 de 2018, às 10h30, 14h30 e 18h30, em segundo turno, se for aprovado no plenário. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. A todos, boa noite.